Como podemos em nossa vida diária cultivar a humildade e a simplicidade sem nos deixarmos levar pelo orgulho e pela busca de status? Diante de injustiças que enfrentamos ou presenciamos, como podemos atuar de forma pacífica e ao mesmo tempo lutar por justiça conforme os ensinamentos de Cristo? De que maneira podemos ser mais compassivos e misericordiosos com os outros em nossas relações, especialmente com aqueles que nos prejudicam ou com quem temos dificuldade? Como podemos apoiar as pessoas que sofrem à nossa volta, seja emocional, espiritual ou materialmente? Em situações de conflito, tanto em casa, no trabalho ou na comunidade, como podemos ser instrumentos da paz conforme a bem-aventurança dos pacificadores? Em um mundo cheio de distrações e tentações, como podemos manter nossos corações focados em Deus e viver de acordo com os valores do Evangelho?